Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Criatório Gravatar. Meu nome é José Nelson e hoje nesse vídeo eu vou falar aqui sobre como você pode ter pintinhos, os franguinhos, aves em geral, no caso galinhas mais saudáveis, como está aí deixando elas mais fortes contra doenças. Então pessoal, aí vocês estão vendo pintinhos da nossa recria, aí tem pintinhos de SB, tem também alguns caipira melhorados, que foram lá do meu amigo José Cleone, parceira. Então, os pintinhos estão uma coisa linda pessoal, e avisando aqui a vocês, esse daí é o último dia deles a ir nesse local hoje, né? Porque eles já estão bem grandinhos e já estão de saída para outra baia aqui. Então, eu vou fazer uma troca aqui, botar eles em outra baia onde estão outros pintinhos aqui maiores, e os outros maiores eu vou trocar de local também. Então pessoal, primeiro de tudo, desde pintinhos que nascem, se não for criar junto com a galinha, vocês tem que manter o local deles limpo, tem que ser um local também aquecido, por lâmpada ou resistência, que vocês acharem melhor para aquecer os pintinhos. Então, tendo água limpa, comida, aquecimento, eles não passando frio, né? Nem deixar juntar umidade ali na cama que eles estão, então tem tudo para dar certo aí pessoal. De preferência, uma dica aí para vocês, de quem for tirar os pintinhos, né? Que não for queira na galinha, é que seja aí o piso do local que eles ficaram suspenso, né? Suspenso como? É que eles fiquem em cima do piso e as fezes caiam embaixo. E olha para aí pessoal, coisa linda de topete, né? Lindo de verdade. Não sei se é macho ou fêmea, mas acredito que seja uma fêmea. Esperar crescer mais porque o topete engana. A Cristian fica pequena, ninguém sabe se é macho, se é fêmea, né? Mas bora esperar crescer para ver. Então pessoal, eu tinha muito problema antigamente, quando eu criava, no início, né? Porque os pintinhos ficavam lá em cima da cama diretamente, né? Aí ficava, juntava a cama com as fezes e isso acontecia que ia adoecendo os pintinhos. Os pintinhos do nada começavam a ficar espirrando. Então, ao longo do tempo foi que eu fiz um pinteiro, né? E também comprei um viveirozinho para os pintinhos aqui, que é suspenso. Eles ficam em cima, as fezes caem embaixo. Então, isso melhorou muito. Dificilmente eu tenho algum pintinho doente aqui, no caso espirrando ou qualquer doença respiratória. Então, principalmente com o oxidiose, né? Que, às vezes, ele pode pegar com mais facilidade, né? Ele estando ali com contato direto com as fezes, né? Então, essa é uma dica para vocês, né? Deixar os pintinhos suspensos aí e as fezes caiam embaixo para ele não ficar em cima. E, pessoal, se tiver um barulho forte aí no vídeo, né? De vento, é porque aqui está ventando muito hoje. Muito de verdade. Então, fica ruim até para gravar aqui para vocês com tanto do vento, né? Atrapalha um pouco o áudio. E olha para que coisa linda essa pintinha de USB, né? Tem um pouquinho de algumas penas mil flores, né? Mas eu acho linda aqui essa coloração, né? É muito linda as pintadas, né? Mas tem algumas que não são pintadas, né? Ou pouco pintadas como essa aqui, sinceramente, eu acho muito linda. E ela está ficando aqui. Se Deus quiser, vai ser uma matriz. Então, limpeza é o mais importante, né, pessoal? Esse daqui já está maior. Não estou usando cama. Na verdade, tinha cama quando eles chegaram aqui, mas já sujaram tudo. Eu varri. Então, estão no piso, né? E já está bastante sujo aí esse piso. Inclusive, como eu já falei, eles vão sair daqui hoje. Então, vai ser feita uma limpeza, uma lavagem aqui para poder botar os outros que vão vir para cá, né? Quais vão ser os outros pintinhos que vêm para cá? Vai ser aqueles filhos do cruzamento, do GSB, né? Com as galinhas pescoço pelado, né? Polaco, como muita gente conhece também, né? Então, eles vão vir para cá que já estão bem grandinhos lá dentro do viveiro, né? Mas é uma coisinha mais linda que a outra aqui nessa ninhada, pessoal. Tem esse aí que é um motri, né? Bem pintado mesmo. Tem perdiz aí. Essa perdiz aí é a caipira melhorado. Esse pescoço pelado aí azul com branco também, coisa linda. É um caipira melhorado também. Então, só coisinha linda mesmo, pessoal. Esses mais pintadinhos aí e aquela que eu mostrei são GSBs, né? E o motri também. Então, tem uma variação aí, tá? Tudo misturado. Outra coisa, pessoal. Vacinem suas aves, né? Então, isso é muito importante também. O melhor remédio contra uma doença é a prevenção. Então, você pode estar vacinando aí contra a bulba viária, Newcastle. Também tem a doença de Mareque, né? Tem Gumbouro. E tem outra que eu estou esquecido para o nome. Mas são várias doenças que tem aí que a gente pode estar vacinando. Infelizmente, na minha cidade, só vende vacina de Newcastle e bulba viária. Então, é as únicas que eu posso estar vacinando aqui. Embora que as outras doenças nunca tive e nem conheço alguém por perto aqui na região que teve outros casos. As doenças mais comuns que aparecem por aqui é Newcastle mesmo e bulba viária. Então, é isso, pessoal. Vacinem suas aves. Aí estão algumas de nossas aves, né? Que a gente produz ovos para consumo, né? Para a venda de ovos para consumo. Então, aqui estão algumas de nossas galinhas, né? Essas pescoças peladas que estão aí, elas estão aí só para compor o espaço mesmo. Porque elas já estão bem velhas e deixam elas aí. Não vou vender nem nada. Estão produzindo muito pouco mesmo. Então, deixam elas aí viver a vida delas em paz, tranquilas, né? Também não vou matar. Então, deixe as bichinhas aí. E outra questão, pessoal, que vocês podem estar fazendo aí, como eu já falei, né? Primeiro, estrutura, vacinação que é muito importante, né? Limpeza. E é também a questão de alimentação, né? Ração, uma ração de qualidade. Porque não adianta as galinhas comerem qualquer coisa, né? Como o resto de comida, ah, bota qualquer coisa que sobrou aí do almoço, o café da manhã e tal. Vai juntando e jogando para as galinhas. Não. Aí está muito errado, né? Também não pode dar só milho, né? Milho é um alimento, sim, enche ali o papo da ave. Mas o milho, pessoal, funciona mais como um energético, né? Ele tem muita energia no milho. Então, faltam outras coisas que o milho não tem. Então, outras vitaminas, né? No caso, proteínas também. Tudo. Então, cálcio. Então, a gente tem que dar uma ração balanceada para as aves, se possível, né? Você pode estar oferecendo o verde também, né? Também é muito importante para as aves. E, entre outras, algumas plantas são ricas em proteínas também. Então, você faz uma pesquisa. É, qual quanto posso dar para a galinha, que tem bastante proteína, né? Então, você pode estar aí, se não quiser gastar com ração, dando outra coisa. Outra forma aí para estar economizando. E aí, a nossa outra recria nossa, né? No caso, os pintinhos que eu mostrei primeiro vão vir para cá. Esses daqui, eles vão sair. Vão para outro local que eu já vou mostrar para vocês, já seguindo o vídeo, né? Então, é isso. Aqui também tem GSB e gigante negro de Jesse, né? Então, esses daqui estão bem maiorzinhos do que os outros que vão vir para cá, né? Aqui também vai ser feita uma limpeza para botar os outros aqui, né? Não pode botar de todo jeito, sujo. A gente tem que deixar tudo limpinho, né? O correto mesmo era deixar alguns dias para poder fazer isso. Mas, como eu não estou com espaço e tempo para isso, esperar uns dias, eu tenho que botar o mais rápido possível. Porque está ficando pequeno onde os pintinhos estão, né? E aí, do lado esquerdo, tem um gigante negro de Jesse na outra bairra, né? Já está bem grandinho já. Ele que é genético lá do criatório Vista Serrana, né? Santa Cruz do Capivaribe. E vai ser um futuro reprodutor nosso aqui, né? Uma genética nova, diferente, né? E isso contribui para o melhoramento genético das nossas aves, né? Então, muito importante a gente estar também trazendo de vez ou outra um sangue novo aqui para estar fazendo os cruzamentos, né? E coisa linda aí, os GSBs bem pintados mesmo. Tem uns dedinhos tortos, alguns nascem assim, né? Isso não vou dizer sempre, né? Mas, de vez ou outra, acontece, né? E é isso. Tem criador que liga, eu não ligo muito para isso, né? Desde que não atrapalhava ali no seu dia a dia. Eu não dou muita atenção e importância para isso. E aí, como eu falei, o gigante negro. Ele já está bem grandinho já. Uma coisa linda é porque a imagem aqui do ângulo que eu estou filmando não fica muito boa. Mas, outro dia eu entro aí na baia dele e filmo ele melhor para vocês. Então, pessoal, quem não quiser dar coisa natural para as aves também, né? Sim, importante, né? Que eu já ia esquecendo de falar. Usar vermífago, né? Nas aves que é muito importante para prevenir aí e combater as fermes, né? E aí, o outro local, né? Que eu vou trazer os pintinhos para cá. Esses maiorzinhos, né? Esses franguinhos vão vir para cá. Falta dar uma limpeza também, né? É do lado aqui dessa outra baia, né? Esse aí, pessoal, é um gigante negro de Jesse. Está fora de padrão. Vocês veem que ele tem um pouquinho de pena vermelha ali perto da crista, né? Então, isso é um gigante negro de Jesse fora de padrão. Quase todo preto, mas detalhezinho ali perto da crista. Tem umas peninhas vermelhas e isso se caracteriza fora de padrão. Então, pessoal, dá vermífago para as aves, né? Para prevenir. O natural tem folha de bananeira, né? Que serve como vermífago. Ou você pode comprar, como eu faço aqui, o Proverme, né? Eu uso o Proverme para as aves. É muito bom. E faz o controle ali das vermes, né? Também tem o Hypercall, que é muito bom. Eu utilizo o Proverme e o Hypercall aqui, pessoal. Também gosto de utilizar na água das aves, né? Vitaminas, né? Como, por exemplo, o Vitagold, né? É muito bom o Vitagold. Também uso um pouquinho de suplemento na ração delas, né? Para dar uma ajuda. Eu uso aqui. Então é isso, pessoal. Utilizando essas coisinhas aí que eu falei para vocês no vídeo, você já vai dar um adianto bom nas aves. E eu, como vocês podem estar vendo aí, né? Ainda estou de moleta. Está difícil as coisas por aqui. Não estou podendo cuidar das aves. Mas estou só andando por aqui mesmo para filmar para vocês. Mas questão de manutenção das aves, eu não estou fazendo nada ainda. É uma recuperação lenta, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar firme e forte aí, né? É só ter paciência, né? Se Deus quiser, a gente está recuperado. Então, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá like, curta, comenta, compartilha com os amigos. E se inscreve no canal. Então, valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.